E aí e vamos lá vamos seguindo e a vamos lá a gente tem que ver Aquela vasculhada né E aí E aí existe reá com seu vizinho pra ver demais isso aqui mano Ninguém vai fazer nada com isso Botar o olho do Mime Aqui, ó Interessante Mas estamos mal equipados Para usar isso no momento Ah Bom, parece que a entrada oficial da mina está bloqueada Mas deve ter outro caminho A entrada é aqui A caverna aqui Por aqui Boa, não é sem saída Vamos ver onde isso vai dar Derrubar esses bichinhos Esses caras de novo Atrás de você, pai De onde estão saindo? Mano, vocês viram que ele tem o olho azul? Não é sem dúvida O cheiro parece mesmo de uma mina Acho que eu tô ouvindo água Devagar, Atreus Tome cuidado Fique pronto Eita Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo Eles vão acabar com você rápido Fique perto É certo Eita Na sua direita Ela gastou a vida aqui Lato, tirei Cuidado, Atreus de você Cuidado, Atreus de você Ela tá morta Agora vamos dar um jeito nessas coisas aí Vamos dar uma olhada agora na caverna Tão nojento Uma consequência por invadir o lar delas Vamos continuar Talvez dê pra ir mais A gente veio da linha Acho que não tem outro jeito de entrar Tanta Cuidado Tanta Descubra Tanta Desculpa, você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tir? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou o Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. Caraca, é uma montanha-russa da Disney isso aqui? Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tir lá. Ele deve estar perto. E aí, desde quando o moleque manda? Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é sua competência que está em jogo. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. A quantidade de morcego. Região descoberta, o miolo da maçã. Esse lugar é enorme. Deve ter levado um tempão para construir. Mapa atualizado. Tá, então provavelmente a gente vai ter que ir subindo, né? Outra porta. Falta ver aquela também. As instruções do Dorlin não dizem qual é. Não, é por nossa conta agora. Opa! Opa! Não, vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá, a água parece limpa aqui. Palavra-chave parece. Palavra-chave parece. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. O fogo é um desinfetante, então elas são bem higiênicas. Vai acertar, hein? Enchei! A morte deles vai ser indolor. Mentir. Quer uma coisa específica? Boa. Boa. Use com orgulho. Boa. 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 Eu acho que agora já tá bom E o Luka Maçã E aí nossa primeira cor Olha, tem uma porta do outro lado desse vão. O tiro pode estar lá. A água está bom, Tiago. Quem escreveu observava bem os detalhes. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou gerar isso. Deve ser alguma coisa de congelar. A água está transbordando onde você congelou a calha. Isso vai ajudar. Um pouquinho. Deve ter um jeito de girar a roda. Né? A água tem que vir. Meio. Mano, buguei aqui, hein? Mano, buguei aqui. 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 Ah não foi bom explorar olhando tudo né a gente já tá subindo de novo não quero te desanimar mas aqui é uma mina né isso é desanimar vocês viram aquilo lá o que é 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 tem uma porta quebrada à esquerda atrás de o que é do que é o que você tentou fugir a mulher não viu essa porta não garoto talvez dê para usar essas rodas O que é isso? 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 Não entendi agora O que é isso? Tá, novo exercício Vamos pensar em como o Tyr se sente trancado nessa mina E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista Mas eu só ia querer lutar Contra qualquer coisa Só pra saber que eu ainda consigo O que é isso? 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 Com certeza não eram o Tyr. Vamos continuar. Esse anão não escapou. Isso é uma relíquia? Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Talvez dê para sair seguindo por aqui. Mas eu te falo, eles estão entrando em cada buraco. Porque não tem nem volta esse caminho. Lá em cima, o caminho continua. É só a gente atravessar. Espera, é o mesmo minério que a gente viu antes? Acho que a gente está em cima de onde desembarcamos perto do síndrome. Essa mina é uma grande espiral. E aí? 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 Ah, isso lá! Essa coisa. Sim, a gente enfrentou ela na outra soca de prova, não foi? Estranho. Eu não estava preparado para isso. Sem saída de novo. Onde ele está? Atreus, a mina foi a... Caramba! Caramba! Não sei nem qual é a porta que o moleque está falando. A gente usou água para mover as rodas antes. Vale tentar. Suba até lá e ache outro caminho. Acho que estou vendo uma manivela. Atreus, outro exercício mental. Alguém como Tir, que passou a vida inteira lutando, ia mesmo querer provar do que é capaz. Essa prova deixa um rastro de destruição. Mas se um rastro da destruição for um monte de caras maus? E daí? Você é forte e fez a coisa certa. A guerra não mede a força de um mole. Espero que você entenda isso um dia. E aí? Não parece que a máquina está soltando minérios na calha de água. Deve ser isso. Vamos lá. Cara, como que os caras pensam, hein? Cara, como que os caras pensam? Cara, como que os caras pensam? Morra o Jodinho 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 Morra o Jodinho